Emília, preocupações no seu dia-a-dia, por exemplo, a partir do momento em que acorda, banhos? Eu devo dizer que sempre fui muito, muito, muito preocupada com as questões ambientais e ecológicas e passei essa preocupação aos meus filhos. Portanto, ninguém lá em casa lava os dedos com a torneira a correr água, nem pensar. O banho é a mesma coisa, ensinei-os, e é uma prática que eu sempre fiz, não há banhos de imersão. E enquanto nos ensablamos, estamos com a torneira fechada, é evidente. Depois, nós lá em casa fazemos sempre a separação do lixo, de maneira que tem uma catrefada de embalagens para pôr os plásticos, os papéis, o vidro, etc. Tudo isso está controlado lá em casa e os miúdos têm esse bom hábito de separar as coisas. Sei lá, usamos muito pouco o forno, o microondas está sempre a funcionar. Nós temos, fizemos uma aquisição cara, mas que é ótima, que é uma fritadeira, que é uma ActiFry, que chama um ecológico, que leva muito pouco óleo e as coisas são muito mais saudáveis e é muito mais rápido. Não demora tanto tempo e, portanto, não se gasta tanto tempo de energia. Lá em casa, as máquinas de bolsa e da roupa só funcionam a partir da meia-noite. Portanto, temos aquela coisa de escolher os horários ou ao fim de semana. Portanto, há, de facto, a seguridade com as luzes, suas lâmpadas, essas coisas.